Então, tinha um vagabundo trabalhando na torre de controle quando um avião desapareceu do radar. Puff, ele sumiu. Rapidinho. Mais ou menos... aqui. Ao sul do Monte Washington. Foi o que ele disse. Caiu intacto. Pouso forçado ou coisa do tipo. O cara ouviu o piloto sangrar até morrer com a bacia quebrada depois de pousar. Ok, então você não mandou ninguém atrás disso. Não. Por que não? Porque o velho não deixa. Iron Mike, mas que... Ah, entendi. Reapers. Você aprende rápido. Tudo ao oeste da Iron Ridge aqui pertence ao Carlos e o seu grupinho de carecas que querem ser frenéticos. Merda. Então, se você for até lá e for pego, corre pro norte, irmão. Senão o tratado do Iron Mike com a Rest in Peace vai... Beleza, entendi, entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. Por que tá me contando isso? Ah, espera aí. Primeiro, eu não tô te contando nada. Lembre-se disso. Segundo, você é um vagabundo. O que eu vou fazer? Te seguir como se eu fosse um pau mandado te manter longe de encrencas? Beleza. Eu tenho muito mais o que fazer. Eu saquei. Você é um cidadão de bem, não é, Esquizo? Eu só tô tentando sobreviver. Como todo mundo. Aí. Faça o que tiver que fazer. No fim das contas, é tudo o que temos. Sabe como é? Eu sei como é, Esquizo. Deixa o rádio ligado. Vou fazer contato. Deixa o rádio ligado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?